E aí galerinha, beleza? Beleza? Hoje é sabadão aqui na Suíça, já são seis e meia da tarde Cinco horas a mais aqui no Brasil, com os horários Tô aqui em casa, no meu sofá, tranquilo, assistindo uns vídeos ali, tomando um vinhozinho branco Que é o que temos aqui, e galera, sabadão hoje é dia 1 de julho, Juliette, é que fala Juliette Primeiro dia 2, acho que é dia 2, né? Perdido, que seja, 2016 Esse vídeo aí que vocês vão ver é o seguinte, eu já postei ele anteriormente Mas eu achei interessante porque o pessoal vive me perguntando qual foi o último vídeo que eu fiz Esse vídeo eu estou dentro de um Inveco 420, um sucatão já que tava lá na Adorno lá Já tava só pra manobra lá E como o caminhão, o Scania que eu trabalhava, né? O AWZ7127 Já estava com... Peraí rapaz, o troço tá tremendo aqui Deixa eu pôr na próxima vez Já estava com outro motorista Porque eu tinha saído de férias Deixa eu olhar aqui pra câmera Saído de férias e quando eu retornei de férias Eu já não peguei mais o caminhão porque Eu decidi sair da empresa Fazer acordo e sair da empresa Então o que acontece? Como é um procedimento muito devagoroso Tem que ir lá fazer exame médico e coisa nada E correr tal e ir pra lá e pra cá Eu fiquei lá, esse caminhão tava no pátio da empresa E eu dormi lá nesse caminhão durante uns 3 ou 4 dias Até fazer todo o procedimento dos documentos Como eu moro meio longe, morava meio longe da empresa Não compensava pra ir em casa e voltar todo dia E já tava em outra situação Essas mochilas inclusive que estavam ali E já tava preparado já pra minha viagem Pra vinda pra cá pra Suíça Então esse vídeo que vocês vão assistir na sequência É o último vídeo meu dentro de um caminhão Lá da empresa Aí eu tava ali distraído sem fazer nada Resolvi fazer um videozinho, um tutorialzinho Básico ali de brincando Pra fazer o canal Botar no canal Então esse vídeo Na realidade Eu dentro de um caminhão Da empresa expressadora Eu nunca trabalhava É o último vídeo que eu fiz dentro do caminhão E por coincidência Como eu ajudei muita gente Um vídeo instrucional Fiquei muito feliz Esse dia que um amigo mandou mensagem Diz que tinha sido promovido Tinha saído do truque E tava pegando um Volvo FH 460 E disse que sua carreira foi toda baseada Em instrução de vídeo meu Diz que não sabia praticamente nada E tudo que ele aprendeu foi pelos meus vídeos Hoje tem muita gente que critica por esses vídeos sem nexo Sem nada que eu faço aí brincando Vídeos de comida e tudo Mas pode procurar aí que você vai achar vídeo antigo muito interessante Assiste aquilo que você gosta Aquilo que você não gosta Simplesmente não assiste Não há necessidade de você assistir o que você não gosta Você tem a livre escolha Então tem uma playlist ali que você vai ver Vídeo instrucional Vários tipos de vídeo Assiste aquilo que você achar que convém Se você achar que não convém Acha um outro canal pra você assistir e tudo Mas eu tenho certeza que tem muitos amigos meus aí Que me agradecem até hoje Por muitas dicas que eu passei pra eles Até como entrar numa rampa de posto Que era coisa que eu tinha medo quando comecei Então esse vídeo aí que vocês vão ver Ele já tá postado aí É antigo Vou repostar só pra trocar assunto Foi o último vídeo meu Eu mexendo com um caminhão É assim, digamos Logisticamente integrado ainda Na vida lá como um caminhoneiro Hoje estou aqui na Suíça Estou estudando Estou me integrando ao país Então é uma integração simples do dia pra noite Como eu pensava Mas as coisas mudaram muito Houve muitas mudanças Graças a Deus pra bem melhor Vou estudar Vou me integrar ao país E futuramente Pretendo voltar a trabalhar com caminhão Num futuro bem breve Mas pra isso tem que estar bem integrado Todo documentadinho certinho E tamo correndo atrás disso aí Por enquanto vou curtir a vida Passear e tô de boa aí Graças a Deus Muito bem Espero Logo futuramente Num futuro breve aí Fazer vídeos aqui Da Europa Com um caminhão pra vocês Com certeza isso vai acontecer Não tem data específica Mas vai acontecer Aguarde Valeu galera Obrigado aí Dá um joinha no vídeo aí Pra colaborar hein É o que motiva Valeu E galera Beleza Boa tarde Boa tarde Vou mostrar pra vocês Aqui um pouquinho A caixa do Iveco Pra quem nunca viu É uma caixa aí É antiga Já O pessoal conhece Essa caixa Embora ela não tá marcando Aqui em cima Mas ela é composta De seguintes marchas Aqui vocês podem ver Aqui embaixo Aqui ó Aqui tem um botão Esse botão é pra reduzir a caixa Pra muita gente Isso aqui é comum É uma caixa antiga Todo mundo já conhece Ela é muito dura A princípio A maioria que compra Não sei se corresponde O que me falaram Que diz que Lá embaixo Não sei onde Tem um lugar que você vai Com uma chavinha L E você dá um pouquinho Mais de ar na caixa Ele fica mais macio Eu não gosto muito Porque ela fica Muito afastada daqui Diferente do scanner Que ela fica aqui Ou seja Você fica com o braço Muito aberto Isso te dói muito A articulação lá em cima Principalmente Pra quem não tá acostumado Ela é duas caixas Então ó Aqui a caixa pesada Aí você dá um soquinho Vai pra caixa leve Então vamos lá Você vai começar Aí você deve me perguntar Quando for fazer um teste Arranca em primeira marca Como é que arranca Cara Essa primeira marcha Tá ali É porque ela tem que ser feita Também Ó Botãozinho pra baixo Ela tá reduzida Eu vou começar Desde o começo Todas as marchas Pra vocês verem Então aqui ó Primeira Aí ela acelera Reduz É Libera Aí você baixa E Segunda reduzida Você dá mais um torque Libera pra segunda simples Você baixa Terceira reduzida Você Ega o giro Vai lá e Terceira simples Você baixa Quarta reduzida Quarta simples Aí acabou Aí o que você faz? Você baixa e Quinta reduzida Ó Isso aí requer um pouquinho de prática Porque você tem que ter Essa Essa manha Aí Quinta simples Baixa e É que tá desligado Tá sem ar Já é duro Imagina sem ar Sexta reduzida Dá o torque Sexta simples Baixa Sétima reduzida Botão E Esqueci Botou aqui Oitava reduzida E Oitava simples Depois Isso aqui é uma marcha também Esse botão sempre Ele vai equivaler Como se fosse uma marcha Pra cada vez que você mexer Nesse botão Você tem que pisar na embreagem Por exemplo Aqui ele tá numa oitava Simples Você quer reduzir Você Pisa na embreagem E baixa o botão Eu quero Simples Piso na embreagem E puxo pra cima Ó Aqui Sétima Reduzida Eu piso na embreagem Sétima simples Ó Sexta reduzida Aí eu piso na embreagem Sexta simples Agora eu vou botar Uma quinta reduzida Eu posso botar direto Quinta simples também Não tem problema não Agora se for um torque Você tá aqui Você bate a reduzida Quinta simples Aqui eu tô descendo Aqui eu tô descendo Agora eu vou botar Ó Trago pra cá a caixa Reduzida Pisar na embreagem Simples Baixo Ó Terceira Reduzida Bato no botãozinho Pisar na embreagem Simples Segunda Se engatou aqui Se não engatou a ré Reduzida Piso na embreagem Simples Primeira reduzida Piso na embreagem E bota o botãozinho Pra cima Primeira simples E aqui Pra trás A ré Se dá uma puxada aqui E ré Também Pode valer aqui Uma ré com mais força E uma ré com menos força Ponto morto Você fez tudo na marcha Você pode começar Também na simples Tudo simples Primeira Segunda Não tem problema Vai do teu peso Terceira Quarta Tapinha Quinta Sexta E assim É sétima E oitava E posso fazer também Tudo reduzida Primeira reduzida Segunda reduzida Sem mexer em nada Terceira reduzida Quarta reduzida Quinta reduzida Sexta reduzida Sétima reduzida Oitava reduzida Entenderam? É assim Só que cada vez Você tem que pisar no botão Ó Você terminou Isso aqui requer um pouquinho de prática Principalmente se tiver na subida Alguma coisa É aquela Rapidinho Senão ele Perde o torque Você terminou aqui Ó Você fez aqui A quarta reduzida Entendeu? Volta aqui Quarta simples Quarta Quinta reduzida Entendeu? Entendeu? Essa aqui Que o pessoal Muito se perde Você tá na quarta Aqui Ó Simples Essa jogadinha Pra frente Zingate Hoje tá mais simples Mas antigamente Era mais duro ainda Ó O câmbio dele É muito curto Então por isso Essa pressão De ele ser pesado Terminou aqui Pã Tchup Pum Volta Ai já tô cansado Chega Tá bom? Entenderam galera? Valeu um abraço Tudo bom? Tudo bom?